Eu tenho uma calça e um boné. Pode ser? Pode ser. Aí, galera, uma calça e um boné. Mas que calça que vai ser? Uma calça adóxica. Aí, galera, da costura. Vocês querem essa aqui, ó? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Ordan. E o vídeo de hoje, galera, tá bem top, bem legal, porque é um vídeo bem diferente. Hoje eu vou passar o dia com meus amigos aqui na roça, às seis horas da manhã, acordamos bem cedo hoje. E é uma história bem louca. Porque esse aqui é o seu universo, galera. Prazer, seu universo. Universo Barreto. Olha o nome do homem. Esse aqui tem história, seu universo. Tem história pra contar. Por que você chama universo? Acho que minha mãe namorou um. Um cara apaixonado por ele, colocou no inimigo pra ficar sem lembrança. Ah, pra lembrar do universo? É, pra lembrar do universo. Posso me identificar? Claro. Sou da cidade de Frutal. Minha cidade natal é Frutal. Ah, é Frutal? Frutal. Abraço pra todo mundo de Frutal aí, galera. Esse é o seu universo. Universo Barreto da Silva, hein? E Barreto, você não mora em Barreto, não? Não, Barreto é porque tem uma história muito grande que eu vou te contar, nós gastamos uns três meses. Vamos fazer um vídeo uma hora, hein? Vai fazer sim. Então tá bom. Galera, então esse é o universo. Ele é o avô do meu amigo Otávio. E aí, Otávio? E aí, irmão? Beleza. Galera, o avô do Otávio, o mais legal ainda é que o Otávio, ele, não sei se você já conhece, já viram ele nos vídeos, né, Otávio? Agarrou com nós. Ele, põe um boné pra todo mundo conhecer você. É, mano. E aí, ó, ele é o nosso patrocinador, galera. Ele é o filho da Lilia e do Marcelo, donos da Xerife Country, galera. E aí, Otávio, tudo certo? Chique, Norte. Hoje nós vamos passar um dia bem legal aqui com Otávio e também tem bastante brindes legal aqui também, galera, que ele trouxe pra gente, ó. Vocês vão ver, ganhei vários prêmios aí, ó. Xerife Country, nosso patrocinador. Tá vendo aqui? Xerife, vários brindes aqui, depois nós vamos abrir junto. Tem bastante coisa, ó. Já vi que é uma coisa boa que eu gosto. Lá de cá, galera, ó. Junto com a Xerife Country, a loja é a Xerife Country, mas a marca das roupas são a Dox. Dox que vende essas calças aqui de costura, saca tua também? Aí, ó. Dox, olha o cintão da Dox. O menino tá atrajado. Tudo Dox, né? Olha lá, ó. Tudo Dox, galera. A marca é a Dox, bem top, ó. Tudo que eu uso aí é da Dox. É a marca que veste o cowboy e a loja que vende a Xerife. Então, se vocês quiserem comprar roupa da Dox, vocês vão lá na Xerife Country. Vai montar na vaca. Vai montar na vaca? Ó, galera, ó. É o seguinte, hoje nós vamos passar um dia aqui com o nosso patrocinador, com os dois meninos, tem bastante coisa, e o Otávio já vai começar fazendo uma preservada aí. Vai, Otávio. Que vida boa, hein? Caiu o ox. Mancinha, Otávio. Mancinha. O que você também monta nela, seu universo? Não. Tô montando nada mais. Não monta? Nada mais? Só na... Você não monta mais na vaca? Não, vai. Não, e outras coisas. Outras coisas também não, né? Cavalo, você também não monta? Eu também monta. Monta, é. Aqui é a Brasília, viu? Brasília, galera. Olha que bonitinha. Mancinha, se eu soubesse, que ia ser bom que eu vinha antes, seu universo. Aqui é top, rapaz. Que top, mais gostoso. Só não tem dia, mas eu diverte muito. Diverte. Bom, galera, eu já vi que o dia vai ser bem top, bem legal. Vai ser bastante coisa que eu tenho que levar o Otávio. A minha missão hoje, galera, eu fui contratado para levar o Otávio numa prova de rédeas lá no Ara São Paulo, que ele vai começar a fazer prova, né? É, cunhar, dá um treino. Aqui, ó, com o outro cavalo dele, tem vários cavalos. E aí, galera, a missão é levar o Otávio lá, mas eu tô vendo que aqui não vai acabar chegando atrasado, né, Otávio? Vixi, agora tem que botar uma bóia. Ela vai tomar um café da manhã agora aqui, vai fazer bastante coisa ainda, galera. Então vai acompanhando, dando like no canal. Tem bastante coisa legal para vocês aí, esses vídeos. Vai ser um tour aqui pela fazenda, muita coisa. Vou cuidar do Otávio hoje, ele vai ser estagiário para um dia. Aqui é a máquina dele, ó. Esse aqui tá guardado, galera. Aqui é todo buraco. Ó, 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 o que será que é aqui, hein? Ó. Nossa, galera, o cavalo do homem. A baia do homem que é trancada. Nossa, que top essa baia aqui, hein? Fica trancada aqui a máquina? Fica. Esse aqui é só para dar uma volta, esse aqui é o... Esse daí é o de laço. De laço. Galera, o Otávio está se profissionalizando no laço aí, ó. Ele comprou esse cavalo aqui, um cavalo bem bonito, bem forte mesmo. Ele tá se profissionalizando, e a missão é eu fazer um laçador nele, né, Otávio? Eu tenho que levar ele hoje para o curso de rédeos para ele começar a montar, então vai ser bem top, bem top, vai acompanhando. Vamos lá tomar um café? Vamos. Vai, vai. Ele quer mostrar os cachorros dos casacos? Eu quero mostrar os cachorros em ação. Então vai lá, galera, tem que tirar o leite. Vem aqui, vamos. Elas passam onde as vacas? Ela é brava, é a condição. Essa cachorra aqui é uma feira. Então vai. Galera, ó, vai buscar as vacas, fica vendo. Ó, já sai no gás, hein? Ela tem que tirar o leite aqui, Otávio. Hoje vai ser. Ó, tocando a vaca no curral. Olha lá. Vai buscar? Vai tocar, galera. A vaca tem nada para tirar o leitinho e já põe dentro do curral. Vem mesmo. Olha lá, galera. Tocando as vacas, a vaca vai para o curral. Que beleza, hein? Aí sim, esse universo. O senhor está fazendo tudo para não trabalhar mais, né? Tudo. Vai ficando bem, está economizando as andadas, as coisas, entendeu? Para não andar muito. Terceirizando o serviço. Terceirizando o serviço. Vamos ver. Vamos ver a vaca aqui, galera. Está dentro do curral já, ó. Os cachorros já tocou as vacas e elas já estão dentro do curral, já pronto. Monta para ordenhar. Aí, ó. Essa grande aí, a Jamanta? Jamanta. E essa aqui é a Colina, a Jamanta e a? Brasília. 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 Gércio e Brasília. É, galera. Top, hein? Bom, vamos passar o dia bem legal. O senhor já fez o quê? Tirou o leite? Não, tirou o leite ou não? Não? Ih, será que vai dar tempo de tirar o leite, Otávio? Tirar o leite, eu foda. Galera. Bom, vamos andar lá para dentro. A gente vai tomar um café da manhã aqui. Vai ter muita coisa legal. Se você está gostando, dá o like. E depois, galera, tem brinde aí para a gente abrir, hein? Vamos ver se tem alguma coisa para vocês aí. Para mim, eu sei que tem. Beleza? Dá o like se vocês querem algum tipo de sorteio, alguma novidade no canal aí. Dá o like. Galera, estamos entrando aqui na casa do seu universo para a gente conhecer. Eu já vi que aqui tem um moleque que tem bom gosto. É um cavaletão aqui. É um marruco isso aqui. Não é um boizinho, não. Galera, olha o tamanho do boi do homem para lá sair. Isso aqui é um marruco, não é um viseu, não. É grande, hein? É bem grande. Olha aí, ó. Bem grande o boi do homem, hein? Olha como é que é a mesa do café da manhã do seu universo. Ah, mas o senhor foi trocar de roupa? Não, foi trocar de chapéu. Rapaz. Aquela era a vida da roça, agora é a vida da roça. Agora mudou. Chegou, está dentro de casa, aí outro chapéu. O chapéu. Rapaz, e olha o chapéu do homem, moço. Dá resistência, rapaz. Dá resistência, chapéu. Aí, ó. Aqui a pena que o Otávio faz. Olha, galera. O Otávio faz um trabalho legal, deu uma pena para ele. E eu também tenho uma, né, Otávio? Tem. Eu vou mostrar para vocês minha pena uma hora. Galera, olha que da hora gostoso aqui. A vida do homem é muito boa. Um chapéu desse custa... Eu não vou nem falar o preço. Gostoso, hein? Fogãozinha lenha. Eu já vou entrando que eu sou simples, né, amor? Eu não ligo também com a... Repara a bagunha que já churrasqueirinha. Nós é simples também, galera. Já vou entrando, não liga comigo, não. Ó, fogãozinho a lenha. Top. Que gostoso fogãozão industrial. Uma cozinhazinha aqui. Geladeira, churrasqueirinha. Queijo, ó lá. Queijo? Queijo. Eu gosto de... Cadê o queijo? É lá. Galera, vamos fazer queijo, ó. Igual eu, hein, senhor. Será que é bom o queijo? Faz uns queijos bem bons, hein? Bonito o queijo do homem. Ó, aqui, ó. Para fazer churrasco. Uma arvona boa aqui. Olha. Que gostoso aqui, galera. Torrador de café. Muito bom, hein? Gostei demais aqui, viu, Saniverso? Aqui é. Agora vamos tomar. A vida da roça é outra coisa, né, senhor? A vida é muito boa demais, galera. Vamos tomar um café especial hoje. Muita gente identifica a vida da roça, mas é excelente, né? É. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu não troco minha vida roça por nada. Também não troco. Deixa eu ajeitar aqui, galera, os pãos. Que daqui a pouco nós vamos tomar um café. Tomava leite pela janela. Um lado da casa era uma parte do curral. Era a parte do fundo do curral. É, meu pai tirava o leite e entregava pela janela. Pela janela. Olha que beleza, história bonita. Aí, galera. Eu perdi meu pai com 10 anos. Com 10 anos? Fui criado. Surto. Onde o diploma que eu tenho? Diploma da escola do mundo. Do mundo, da vida. Da vida. Só mesmo com esse nome, se eu não tiver muita história pra contar, ser o universo, hein, galera. Universo, você pensou? Barreto. Ainda pôs o nome de Barreto, ainda que é a capital do Rodeio, hein? Você vê, o universo Barreto. É, famosa. Grande. Vou ficar mais famoso depois que eu tô dando entrevista pro Zordano. Amigo de Zordano. Grande e famoso. Grande e famoso, Lordano. E aí, ó. Ô, galera. Não, pode cortar o queijão que não vai pôr no meio desse pão aqui. Faz dois pão pra nós, igual o vô mesmo. Já, já. Você não vai comer? Não, não dois pão. Um pra mim, um pra ele. Tá, Lordano. Faz um pão de vô pra mim. Um pão de vô? É. Como que é o pão de vô? Faz pão pra mim? Não faz você? Ah, tá saindo com ciúme pra mim. Vai fazer hoje. Lordano, esse trem aqui pra saber corte esse trem não. Você é mais forte. Assim mesmo, pode meter o pau. Não, nós é da roça mesmo. Manda o pau. É assim, né? Vou fazer pra você. Um pão de vô. Pão de vô, galera. É gostoso a vida de vô. Vou te servir hoje. Você vai só filmar, vou te servir. Só filmar. Quer manteiga de leite também? Não, fala manteiga de leite. Menino, fala manteiga de leite. Não, é manteiga normal? É. Não, põe o queijo. Pão de vô. Vou te falar uma coisa pra você. Duas coisas que menino levanta de manhã faz errado. Você não sabe, né? Não. Duas coisas que menino levanta de manhã faz errado. Faz errado. Vestir a camisa de uma vez, você viu aquele dia. É, foi mesmo. Sentar na mesa e comer com o prato na mão. Como é, Bernardo? Não, errado nada. Quem disse que é errado? Oserdão, tô até emocionado. Oserdão, tremendo aqui. Ah, é? Você quer manteiga de leite? Não, não precisa não. Vou fazer um pão de vô pra você. Pão de vô. Os quatro fatias de queijo pra você que você vai ficar reforçado. Aí, vixi. Agora vai passar o dia inteiro pra vai. Ai, galera. Olha aqui, ó. Agora vai passar o dia inteiro. Lacotado, comer um pão reforçado. Você não toma cerveja, não, nada de álcool, não. Porque esse café cura ressaca. Cura ressaca? Esse é bom, hein, galera. Cafézão. Igual o dom, meu. Que gostoso, hein. Bora comer, então. Tomar esse cafézão aqui. Que aí nós vamos partir ainda lá pra... Pro Aras, né? São Paulo. Pra São Paulo, que eu tenho que levar o meninão pra laçar. Vai virar estagiário do Zordão aí, no laço profissional. Beleza? Você vai comer também? O Zordão é meu brother. Não, conta a história, galera. Quando eu conheci o seu universo, na verdade, nem se conhecia ainda, né? Aí, ó. A filha dele, que é a patrocinadora nossa, a Lilia. Ela pegou o Zordão do céu. Falei pro meu pai que nós tava te patrocinando, tal, tal. Ele falou, ó, quem que é o menino? Falei, ó, o menino bem legal lá da cidade, nossa, tal, tal. Eu sou patrocinador. Mas quem que é? Aí falou que era o Carlos Zordão. O seu universo falou assim, ó. Já conheci. Carlos Zordão? É, rapaz. Ele chegou muito tempo. É amigo meu, né? Ixi. Já sigo ele faz muito tempo. Ele é amigão meu, conheço ele. Mas eu nunca tinha visto, mas aí já conheci, né? Já conheci amigo, né? Porque já... Amigo da minha filha, amigo do meu neto, é meu amigo também, né? Já se identificou, né? Já se identificou, tem que identificar, não tem? E aí ele falou pra ela assim, ó, mas você nem sai da roça, você mora na roça? Falei, não, quando eu vou pra roça, pra cidade, o celular pega internet, a primeira coisa que eu faço é o Cígio Carlos Zordão, né, senhor? Cígio Carlos Zordão. Aí, ó. Aí nós já era amigos sem se conhecer. Agora eu já vim na casa do homem, tô tomando café e passando um dia bem legal aqui. Mas beleza, vamos tomar um cafezão, que hoje o dia vai ser cumprido e longo, né? Bastante coisa pra fazer aí. Bora lá, dá o like, daqui a pouco a gente volta, vamos lá. Galera, acabamos de tomar um cafezão da manhã, top, hein, Otávio? Reforçado, agora não aguenta o dia inteiro. Aí o seu universo me deu um presente, olha que top o presente que ele me deu, ó. Rapaz, ó o queijo do homem, lisinho, hein? Olha aqui, galera, tem que ter uns detalhes. Rapaz, que queijo mais bonito, hein? Muito bom, hein? Parabéns, foi bom fazer queijo. Ah, esse aqui é queijo mineiro, né? Mineiro, homem é mineiro. Porque esse peixe vai ter queijo e a gente morrer, não tem? É, mineiro tem que fazer queijo, porque é bom. Galera, eu vou levar presentão pra casa agora, um queijão mineiro. Queijo do vô. Queijo do vô. Do vô. Levar pra casa. Vou pegar um cafezinho pra você, pôr no saquinho, amarrar pra você. Sabe o que eu vou fazer? Depois chegar em casa e fritar com ovo. Que delícia, hein, fazer omelete, hein? Com ovo, hein? Bom demais, detalhe na boca. Um virado de banana, hein? Puxa vida, hein? Mineiro eu comia muito virado, de banana. E queijo virado de ovo. De ovo com queijo, banana. Galera, muito obrigado. Então é um presente aqui. Obrigadão, adorei esse presente. Top demais do seu universo. É um prazer levar um queijão desse pra casa. Bom, tomamos um café agora. Nós temos que fazer a missão agora, qual que é? Ixi, lá pegar o cavalo. Carregar o cavalo e partir pra... Pra São Paulo. Pra São Paulo fazer o curso de rédeas. Leva pra mim o queijo. Você ajuda a nós, seu universo? Ajuda, eu também. Você tá meio sem graxa na perna, parece que acabou a graxa da perna aí. Não, mas não deu jeito, né? Tá arrastando a perna? O que aconteceu? Minha perna... Eu tomo de cavalo que eu levo. Gastei o pé no estricado, me arrastou. Arrastou? Me arrastou longe. Aí acabou a graxa da perna do joelho aí, galera. Bom, a vida da roça não é fácil, não. Vamos lá? Vamos lá. O senhor vai pôr o chapéu da roça agora ou não? Você quer pôr o chapéu da roça? Pô, e você falou que a hora que chegou era chapéu da roça e chapéu de fazendeiro? Isso aqui é chapéu de fazendeiro, né? Então agora... Tem que andar com o de fazendeiro aí, galera. O senhor tá muito pequeno aqui. Você olha aqui. É que eu sou bem alto, né? Isso. Aí, ó. Tem uma piscina ali, galera, também top. Pra fazer... A piscininha é pra fazer desenha. Que gostoso aqui, hein? O senhor tá de parabéns, bem organizado. Tem internet aqui na roça. Tem internet? Só pra frente aí. Ó, internet aí, galera. Young's Net. Essa internet é rural, boa, hein? A cachorra. Ó. Olha lá, galera. Young's Net. Melhor internet rural. Top. Agora você tá vendo o Zordão ao vivo. Traprocento, esse cachorro é reeducado. Quer ver? Eu vou chamar ela onde ela... Eu vou marrar ela, ela vai. Diana, vem aqui na corda, hein? Diana, vem aqui. Vem aqui. Oi. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha aí, galera. A Diana é braba. Ela pula na garganta do peão. Vixe, Maria. Entra ali sem chamar pra você ver. Olha aí. Eu tô achando que o senhor tá fazendo ela trabalhar pro senhor. Tá igual eu, viu? Você tá fazendo mais com menos. Ah, busca o cavalo lá. Não vou buscar não. Cachorro busca, né? Olha lá. Agora... Vixe, é brabo, hein? Brabo. Bom. Chama Diana. Diana. Diana Tiririca. O outro tiririca. Tiririca. É filho dela. Aí, ó. Criou dez, só salvou ela. Só salvou tiririca. Só tiririca. Aí, galera. Aqui tem uma piscinona top de hidromassagem, hein, seu universo. Hidromassagem. Ó. Aquecida solar. Gostou. Gostou demais, hein? Vai nadar? Não, agora água tá quente, ó. Tá quente. Tá quente. Chega ligado? Não, fica ligado. Tá mesmo, galera. Ó, fica ligado é o negócio da água aí, solar, o negócio aqui. É chique, seu universo, hein? Bom, nós vamos chegar, seu universo. Pegar o cavalo, porque nós estamos atrasados. O menino tem hora lá. E a minha missão é fazer ele fazer o curso de rédea. Chegar, não conseguir levar o senhor. Vixe, Maria. Tem que pegar a ração do cavalo. Tá, dão. Bom, galera, agora chegou, barriga cheia, ganhamos um queijo. É hora de buscar um máquina, o Fero. Deixa eu ver essa, olha que top esse ferrolho. Não, não, quero mostrar isso aqui. Fecha de novo. Isso aqui é antigo demais, né, seu universo? Mais comendo. Não, esse é antigo mesmo. Esse aqui, esse não é mais comendo, não. Mas isso aqui é mais mesmo. Esse aqui é antigo demais. Olha que baia mais linda do mundo, galera, ó. Top demais. Feita. Toda caprichada, um bambu aqui. E aqui, galera, tem um ferrolho. Que top pra abrir. Esse aqui não tem nada... Olha que arrumado. Será que foi feito ou era assim? Ah, aí também tem. Aqui você trava, não desce. Nossa, que ferrolho arrumado, galera. Eu gosto dessas coisas antigas, hein? Adoro. Esse ferrolho é arrumado demais. Olha que coisa antiga. Isso aqui tem mais de 100 anos, ó. Você chega aqui e puxa. Igual um gatilho de uma pingarda. Top, hein? Gostei demais. Vamos ver o Fera? Ele é brabo? Vai desconfiar. Eita, ele vai vir em nós. Rapaz, que cavalo bonito, hein? Ó. Você pegou a mão, tomando. Olha a bainha dele aqui, galera. Bem caprichado, hein? Que legal. É o senhor que trata do cavalo? Eu trato. Eu cuido dele. Você tá no céu, no céu. Então, ô... Ele tá no céu. Você também, o avô faz tudo pra você. Você só chega e monta, né? Só chega e monta. Ah, aí tá. O cavalo não tá pesando quase 700 quilos. Eu cuido dele lá. Então, você tem que montar nele. Olha lá. O conhaque. Aqui o conhaque também. Conhaque. Só cavalo. Uma é de vaquejada, a outra é de laço. Aí, ó. O Lordão, quem fala que é de beijo de leite? Olha o tanque tá gordo, hein? Olha os beijos do homem de leite. Que beleza, hein? Tem que tirar o leite. Olha que bezerra boa. As fêmeas boas. É da leiteira. É da leiteira. Muito boa. Top, estirolando. Bom, vamos carregar o bichão, Otávio? Vamos. Olha que bonito o cavalo do Otávio. Matem, cavalo pronto no laço. Agora o menino vai virar laçador, galera. Vamos levar ele primeiro no curso de rédeas. Pra ele prender bastante coisa. Onde põe o bora, onde põe o pé. Porque você tem que começar. Então ele tá começando agora. Com 17 anos de idade. E daqui a um tempo, ele já vai virar um laçador profissional. Otávio. Eu vou abrir ali. Se você quiser que eu ponha o cavalo pra você lá, eu ponho. Deixa eu abrir aqui, galera. Betinho top com o Carlos Verdão. Quem gosta, dá o like, hein? Bora lá. Vou cavalar dentro devagar. Olha, rapaziada. Vou cavalar. Não, deixa ele amarrado. Eu vou amarrar ele. Você vira pra cá. Qual que é o nome dele? Luck. Luck. Americano, hein? Luck. Luck é sorte em inglês. Sorte? Ah, então você tá. Tá sorte, pega. E Luck. Bom. Tá no jeito, galera? No jeito. Aí, o Luck. Bem de boa aqui. A gente vai viajar com ele, então. E partir levar o Otávio agora. Para... O curso de laço. Lá no Aras. Do Kaká. Beleza? Vai acompanhando, dando like. Daqui a pouco nós vamos mostrar os brindes lá agora, né, Otávio? É, eu vou lá pegar agora. Vai lá. Pega as tuas coisas. Nós vamos mostrar o brinde. Ganhamos os brindes da Xerife Caldo, nosso patrocinador. Olha lá, tem uns porcos. Ah, tem até uns porcos, hein? E a gente vai ver se tem algum brinde pra vocês aí. Espero que eu acho que tenha alguma coisa pra vocês aí, pra sortear pra vocês, galera. Dá o like aí, que eu acho que vai ser alguma coisa. Bom, galera. Carregado aqui o caminhão. Tá no jeito, né, Otávio? Tá no jeito. Agora vamos ver o que que o Otávio trouxe pra mim aqui, galera. Foi que trouxe uns brindes pra mim. Vamos ver se sobra alguma coisa pra vocês aí. Será que vai sobrar? Ah, não sei não se eu vou dar pra vocês, hein, galera. Se sobrar, nós vamos sortear aí. Vamos ver, ó. Primeira sacola da Xerife Caldo. Me ajuda, Otávio? Xerife Caldo, galera. É lá que vende roupa. Roupa da Dox. Ó, o Otávio é um manequim, né, Dox? Ó. É, um banner. Tem um banner, galera. Que eu pedi um banner. A faixa pra eu pular na minha pista de laço. Ó, o banner. Dox, Wester. Que top. Dox, valeu. Muito obrigado aí pelo banner. O que mais? Soniverso. O que seria você aqui? Ah, o bravo. Deixa o moleque aí. Galera, o bravo. Modelo novo do boné da Dox. Ó, que top. Eu pedi... É. Eu pedi pro Marcelo. Eu quero um daquele lá. Modelo novo da Dox. O bonézão. E ele trouxe, ó. Que top, galera. Ó. Sou do campo, sou da cidade. Sou brasileiro, sou cowboy de verdade. Ah, não. Ô, bravo, galera. Olha que frase, seu universo. Puxa vida. Essa aí bateu certinho. Pai do céu. Olha que top. Eu acho que esse boné vai lá mesmo. Olha que legal, galera. Sou do campo, sou da cidade. Sou brasileiro, sou cowboy de verdade. É, ó. Esse é nosso. Nossa, amarela também, galera. Olha que... Uuuu. É, dá pro seu universo segurar. Mas é tudo meu, viu, seu universo? É, tá bom. Galera, Doc, vocês sabem que eu gosto de umas cores meio doidas aí, né? Agora, amarelo. Junto. O que que tem aí? Tem mais aí? Ah, adesivo. Mostra aí. Ah, adesivo. Mostra aí. Mostra aí, que é só os blindes. Não, é que eu gosto também. É um adesivo de pôr no chapéu. Ó, de pôr no chapéu, galera. Ó. Ó, seu universo. Não vou te dar, não, porque esse aqui é meu. Tá bom. Esse aqui é da Sheriff Country. Top. Depois nós vamos colar um aqui no caminhão. Colar um cola lá, ó. Deixa esse aqui pra você colar lá. Bom. É. Vai colar lá já? Já cola aí do lado do Tereré stories. Desivão da Sheriff Country, galera. Top. Jordão tem que ter, né, Jordão? Sou do campo, sou da cidade. Sou cowboy de verdade. Sou cowboy de verdade. É o Jordão. Ó, tem uma aqui, ué. Tem mais? Nossa, galera. Mais, mais presente. O que que será que tem aqui? Será que tem uma coisa pro seguidor? Uh, lógico que tem lá na loja. Mas na loja vamos buscar, porque esse daqui é tudo meu. É, esse daqui é tudo seu. Aí, galera, vamos fazer um sorteio. Top, hein? Vamos ver se ele vai dar alguma coisa pra nós sortear pra vocês. Mas esse aqui é tudo meu. Vamos lá. Vou sortear uma calça e um boné. Pode ser? Pode ser. Aí, galera, uma calça e um boné. Mas que calça que vai ser? Uma calça Adox. Aí, galera, da costura. Vocês querem dessa aqui, ó? Tem da verde? Uh, é a verde mesmo. Costura verde? Nossa, galera, é top. Essas calças aqui, ó. Essa é da branca. Essa é da... Essa é a white. White e essa do senhor? A minha é a tradicional. Tradicional. Aí, que top, galera. Todo mundo usa Adox aqui. Você vai mandar pra uma mercada? Vai, manda. Nós fazemos sorteio lá. Então, tá. Ô, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos já combinar isso aqui pra nós já sortar esse sorteio no próximo vídeo. Ó, vamos fazer lá no Instagram. Sortear uma calça da costura verde da Adox. E um boné. Um boné também? Da Adox. Que cor? Que cor que você quiser. A verde também? Então, beleza. A turma escolhe. Se for mulher, nós manda... Feminina. Feminina. Boné rosa. Então, boné rosa. Então, beleza, galera. Vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte. Para você participar do Sorteio, você tem que estar inscrito no canal aqui do Carlos Zordão, que nós vai ver, né? Isso aí. Então, já... Quem não é inscrito, já se inscreve. Tem que ativar o sininho aqui no canal. E aí, vocês tem que ir lá no Instagram da Xerife Country, né? Como que é? Vamos, Xerife Country. Vai estar aparecendo aqui. Da Adox também. Arroba o Docs Westerdeens. Vai estar aparecendo aqui e seguir o Carlos Zordão. Seguiu os três e está inscrito no nosso canal para participar do Sorteio, né, seu Universo? É isso aí. Sorteio ainda no Instagram? Ixi. Sigo todo mundo. Sigo todo mundo. Sigo só você, né? Manda você. Valeu. Então, beleza. É isso aí. Tem mais? Tem mais. O boné da cor de segura. Nossa, o bravo, galera. Olha isso, Universo. Põe ele. Vamos ver. Esse aqui. Não cabe na cabeça. Esse é o presente. Não cabe? Rapaz, ficou bonitão, hein? Rapaz. Dia de esperança. Não, mas esse é meu. Esperança, é verdade, esperança. Tem mais aí? Rapaz, pera aí, pera aí. Deixa eu analisar esse boné que eu gostei também. Sou do campo, sou da cidade, sou brasileiro, sou cowboy de verdade. Feito para durar. Que legal, mano. Que capricho. Parabéns, Adox. Você está com os modelos bem legais, hein? E as cores, então, galera? A cor é o maior. Que vai encher de boné do Zordão. Olha, cheio mesmo. Tem mais? Mais um. Nossa, galera. Olha aqui, seu Leonor. Top. Top demais, demais, demais. Estou cheio de boné agora, hein? Para trabalhar. Para sair trajado. Sou do campo, sou da cidade, sou brasileiro de verdade. Feito para durar do Zordão. Nossa senhora. Lili Marcelo, os patrocinadores do Zordão, está faltando um aqui, hein? Coleção de boné da Dox, olha. Rapaz, cadê o preto? O preto, cadê esse? Aqui, olha. Está aqui, olha. Aqui, estou achando que seu universo pegou o preto, senhor. Está aqui. Está moitado aqui. Está moitado aqui. Vamos colher também. O mineiro, está na moitada. Está na moitada. Galera, olha que top que eu ganhei hoje. Tudo isso aqui de boné, olha que louco, caminhonete. Então, eu vou deixar até aqui. Ganhei um queijo também, senhor universo. Olha que da hora, hein? Muito legal. Bom, o que mais? Agora acabou também, né? Acabou. Agora, galera, o brinde é para vocês. O molecada aí que segue o Carlos Zordão. novo, criança, jovem, vai sortear uma calça da costura verde. A calça muito top. É a calça que os calbois usam. Modelo americano, bem legal. Vai lá, então. Você tem que estar inscrito no nosso canal para participar do sorteio. No meu Instagram vai estar a foto oficial do sorteio, né? E lá também vai estar as regras, que é seguir a Xerife Caltry, seguir a Dox Wester Dinho, patrocinador, seguir o Carlos Zordão e estar inscrito no nosso canal, ativado o sininho. A gente vai fazer o sorteio daqui a um mês. Vocês vão lá, se inscreve bastante, comenta bastante. E bora fazer o sorteio top. Então tá, eu vou já tirar uma foto da calça do sorteio aí, dos brindes. Deixar para vocês aí. Aí vocês vão lá no meu Instagram oficial. Comenta lá, já segue tudo lá. Vai estar tudo escrito lá, beleza? Bom, então é isso aí, bora? Bora. Esse é o coiaque. Esse é o coiaque. Quer vender ele para mim? Vende ele para mim. Não é da vida, mas do Marcelo. Não vende? Quer vender ou eu compro ele. É meu brother também. Não tem preço. Bom, galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, Fernando Inverso. Adorei com esse senhor, passar o dia aí. Prazer foi meu. Então tá, com aquele dia na voz para comer aquele peixe que você falou. Comer o peixe, comer um frango, comer uma costeira de porca e pia. Mas vem, mas vem então. Não tem que comer na hora, entende? Tá certo. Então é isso aí. Parabéns pela humildade, fique com Deus. Obrigado. Então é isso aí. Beleza, galera? Valeu. O que é que levar? Eu nunca perco a humildade, a tradição da roça. É o que eu sempre falo, galera. Com humildade, a gente chega em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Se eu chego e entra, chega e sai de qualquer lugar com humildade. Cabeça erguida, né? Cabeça erguida, graças a Deus. Vai com Deus, meu filho. Amém. Eu tenho a missão de levar esse moleque nove horas lá. Que hora que é agora? Ixi, chegou a ver. Deve ser uma bebe. Já umas dez horas comeu, bebeu aqui e não vai embora. Bom, galera. Então é o seguinte. Pedir pra vocês... Não vou tirar o leite, não. Não vou tirar o leite, não vou tirar o queijo. É, tinha que tirar o leite, mas não deu. Marca um dia. Se a turma quiser, ela vem tirar o leite do seu universo aí. Eu sou bom no leite, hein? Traço do ar também é bom. É, mas tem o queijo pronto. Também tem o queijo pronto. É. Então, beleza, galera. Passamos o dia com o seu universo. Bem legal. Ganhamos vários brindes na DOCS. Agora eu tenho que ir na missão. Ah, mas é longe. É lá, pra lá, não é brilho natural. Bom, galera. Ó. É o seguinte. Nós vamos levar o Otávio, então, pra fazer a prova lá. Otávio, será que na grava levamos você também? Bora aí, né? Grava lá, descarregamos o cavalo. Então, bora, galera. Vocês querem ver? Eu vou passar o dia inteiro com o Otávio. Vou cuidar dele. Então, se vocês querem ver, acompanha a gente aí no próximo vídeo, que vai acontecer bastante coisa legal aqui. E bora lá pra esse sorteio, que agora a nave tá no jeito, hein? Que top, hein? Ô, brigadão. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Tamo junto. Segue lá pra participar do sorteio. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Passar o dia inteiro com o Otávio. E vamos lá. Valeu. Tchau. 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 Tchau.